Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube, iniciando mais um vídeo aqui Saindo do solo alagoano para o solo pernambucano, olha aí, paisagem do momento Só na via do litoral, seta Deus, litoral alagoano Fazer um vídeo massa aqui para vocês curtir Hoje as entregas aqui terminou, seta, onze e meia, acabou de tudo Vamos acelerar agora para o Pérola do Nambu Uma churrinha massa Olha aí, então se eu passar aqui 10 vezes, eu fico 10 vezes Coisa mais bonita não, se ele está doido Massa demais Deixa eu tomar um banhozinho, mas a praia está muito suja Deixa para a próxima semana Mesmo assim a turma ainda vem Está tomando banho por aí, ela está cheia agora Olha aí, a galera quer saber não Eita, doido Ela está ouvindo o modo barulho, barulho do vento Solo em Taurau alagoano Hoje nós chega assim na empresa Agora lá em Pernambuco está chovendo mais do que aqui Chegou aqui e estava esquiado Olha o tapetão, só plantação de acalim A pista aqui é bem sinalizada Chegando lá na cidade de Portugal E aí Só lá na lagoana Aquela região de Maceió está chovendo Muito fechado lá do lado Aqui a chuva é puro Dá um salve para o Yuri pressão Galera lá do The Park A cabeça da chavezada de Pernambuco A cabeça da chavezada de Pernambuco Está doido o motorista Amanhã não está na terra dele Feira nova, terra da farinha Portugal está logo ali Tem parte da H2 só A chavezada de Pernambuco A chavezada de Pernambuco A chavezada de Portugal Sai na 101 A cidade de Porto Calva Fica na beira do Rio E a empresa agora está investindo em câmara Olha aí Câmara de régua A chavezada não está batendo aí Nos carros, no muro A plataforma para carregar Agora está de pina A gente está lá nos caminhões todos A gente está lá nos caminhões todos Da empresa Aí sim Aí no valor eu acho massa Aqui é quente É chovendo e amafado Que lugar Quem está Olha aí Olha aí O homem da Lá de flecha Portugal Seguindo em frente Vai para Maceió Vai pega para cá Voltando para a BR-101 Já cuide que o KM1 Via BR-101 Águas pretas Está o mar Não vamos acelerar Não Está cheio O vi está cheio Sita doido Chegava ali Pegando a BR-101 Comecei o mar Mais para vocês Daqui para lá A escurva é minha perigosa Ui Olha aí Pegando a L480 Sita doido Só acelerar agora Daqui a pouquinho A gente está na BR-101 Mas aqui só tem uns trechinhos Vim para lá Está bom Só esse começo aqui Não é de tanto Está top de linha Eita doido Vai me sentar Olha Aí o carro estava chovendo Já aqui não está Tudo limpo Mesteado Eita doido Hoje tem um sorteio Na escaninha P do Magrelo Trinta Trinta É a escaninha Pzinha Trezeze e dez Um carro Será que ela vai vir Para o chofer moral Sim Está doido Não entre não Jovem Está errado Você vai atrapalhar A minha vida E a sua Chegando na BR-101 Saindo da L480 Vai em Sola Lagoano Pega a BR-101 Seguido Recife Senta Doido É Aqui é apagalado O movimento Dos carregueiros Aqui é pesado R-101 Sola Lagoano Passa ali no posto fiscal Chechel Chechel E Novo Lino Vermelho Novo Lino Depois Chechel Chechel já é divisa Peronambuco Começou Cair H2O Vário chegando em Peronambuco A chuva já começou a pegar Outro fiscal agora de Novo Lino Isso aí para até Armo Lixo de Soca Que estava voando Chechado Esse ganha 65 anos É uma nave Campestre É só pegar a arteira Nós vamos aí Do Rodotrens Poliette 700 Soltável Sletador Apegão Custo fiscal Está aqui para lá Agora é Pernambuco Sola Lagoano Já ficou no retrovisor Está aqui para a frente É só que sobe Pernambuco Soltável Sali agora O posto fiscal Chechel Depois Palmares Porto fiscal De Chechel Automaticamente Os caras já tem que entrar Não entra Aí se passar Os caras vão entrar É O cara está tuzão Aí Sertador Sertador Vamos lá Está em fora Parar Comando o diesel Encerrar esse vídeo aqui Amanhã tem mais E Deus abençoe a todos E tudo de bom Aquela proteção divina E vamos botar Para chupar gasolina Para chupar gasolina E vamos botar gasolina E vamos botar gasolina E vamos botar gasolina E vamos botar gasolina Obrigado.